Tava away na base ali, ó, isso ali. Você prefere AK? Tem AK aqui. Não, já to, já. Bora, eu vou dominar o meio ali, hein. Fazer uma flash, pegar ins. Tô vendo. Bangar o long. Acho que é long e meio aqui, ó. Bangar três long, velho. Banguinho uma meio. Derreteu aí, ó. Pegação. Banguinho. 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 Caralho, velho. O cara tinha passado smoke lazarento.